Olá meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje vai ter uma make super diferente, tá? Porque eu vou editar o vídeo A gente já começa o vídeo já aí dançando e colocando os brincos para podermos começar a parte legal que é Já lavou o rosto? Já lavamos o rosto? Vamos lá para o Serium Primer Hidratante da Max Love Gente, esse Serium aí eu paguei 5 reais nele, tá? Bem baratinho E eu fui passando assim o Serium no rostozinho, né? Pingando, melando tudo Porque eu faço uma meleira enorme, né? A gente vai passando assim, né? E vai fazendo movimentos circulares Ah, no vídeo aparecer os nomes das músicas que eu estava escutando, tá bom? Porque não dá para colocar no YouTube porque senão eu tomo strike nesse nível O vídeo fica inadequado e eu não gero receita com ele E depois de um tempo eu fui lá, mostrei a vocês a minha espinha que está na testa, né? Logo aí na testa Vamos de Prime, também da Max Love Que me custou 5 reais A maioria dos produtos que eu usei foi tudo baratinho Tá bom, meninas? Ah, acho que só duas coisinhas que foram mais caras E vamos lá, passamos o Prime no rosto todo E vamos agora rebocar a cara Gente, faz séculos que eu não reboco a cara desse jeito Vamos lá com essa base que também é da Max Love E ela me custou 6 reais, né? E a base que deixa o meu rosto laranja Mas vocês vão ver aí no final do vídeo que tudo correu bem Vamos lá, passar a base, né? Com a ajuda do pincel eu não tenho esponjinha Por isso que eu usei o pincel, eu tenho que comprar a esponjinha E esse pincel me custou 3 reais Vamos lá, continuar Ah, passar a base na cara, passar a base na cara E eu esqueci de passar o corretivo na região dos olhos Vai assim mesmo Paleta Ruby Rose de pó Que é a coisa mais cara dessa maquiagem É esta paleta Ela me custou 45 conto É a coisa mais cara dessa maquiagem, tá? Vamos lá, a gente vai fazer o contorno Faz biquinho de peixe Continua cantando e dançando Contorno no nariz Isso aí Vamos agora esconder a papada, né? Tentar diminuir a nossa papada E contorno lá na testinha Vamos que vamos Quase eu não tenho orelha Minha orelha não aparece Pó da Fenza Esse pó, gente Esse pó me custou 3 reais, tá? E vamos lá, mais uma música Mariana, oh Mariana E vamos lá Mariana ficar com a cara branca Parecendo um fantasma Eu não sei o que foi que aconteceu Mas eu comecei a meter pó na cara E comecei a ficar frustrada Comecei a ficar Como é que eu posso dizer a vocês? É desesperada Vamos pulir que dá certo Vamos pulir essa cara aí Que o pincel vai ajudar E tome-lhe pulir E dançando Mariana Mariana Oh Mariana Seguimos em frente Isso era exatamente Mais ou menos umas 6 horas da manhã E ouvindo música E cantando Mariana Fazer o que, né? Continuamos pulindo Vou dar um pause aí Conseguimos Diminuir, né? Mais aquela cara Do jeito que tava Blush E essa coisa de blush aí Tem 28 blushes Eu só uso 1, né? Então é sinal Que ela vai render bastante Não me pergunte o preço Porque eu não sei Porque esse daí veio Com um kit de maquiagem Que eu comprei há séculos Tá? Então não sei o preço dela E agora vamos lá Para nosso batom E eu escolhi o batom Da Vivay A Velvet Lip Gloss Matte Que não sai Nem com demaquilante Gente, esse batom Depois que seca Ele não sai da boca Não sai Tá? Dá trabalho pra sair Ai, passei aí Na minha boquinha O batom todinho aí Tá bom? E esse batom Me custou R$4,99 Né? Os três que apareceu Cada um foi R$4,99 Né? Fiz Charminho Vamos lá agora Continuamos dançando Mariana Porque Mariana não quer acabar Né? E vamos lá Com nossa panela de sombra Essa panela de sombra Me custou R$25,00 Né? E começamos agora Uma outra música Que eu acho que é O Tempo Sabe Do DJ Né? Não sei cantar essa música Mas é o Tempo Sabe E vamos lá Comecei a esfumar Com o vermelhinho Né? Esfumei, 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 esfumei Movimentos circulares Você esfuma O seu côncavo Vai na fêmea Vai, vai, vai E vamos lá agora Passar Uma sombra clarinha Na pálpebra Você passa essa sombra E toda a pálpebra Aí, né? E eu passei bastante Poder destacar bastante Porque eu peguei uma sombra Quase da cor da pele Passei E agora eu venho Com aquele pincel sujinho Que nós temos E Esfumo Essa sombra Para poder unir Uma com a outra Não ficar a marcação De passar de sombra Para a outra Né? Vamos que vamos Que é atrai vir gente E a gente vai fazendo isso Aos pouquinhos Esfume, esfume, esfume Esfuma Costa o nariz Continua esfumando Esfuma, esfuma Dança um pouquinho E vamos lá Mais uma sombrinha clarinha A gente vai passar Debaixo aí Da sobrancelha Vamos fazer um charminho Aí, um brilhinho Debaixo da nossa sobrancelha Que precisa fazer Um retoque de micropigmentação Urgente Que já está na hora Lápis de olho Porque eu tentei desenhar A sobrancelha, né? Mas Saiu um pouquinho falhada Uma da outra A gente passa Aí o lápis de olho Bonitinho, né? Eu mostrando Que sei fazer as coisas Sem fazer Ah! Esse lápis de olho Custou dois reais Continuamos dançando E vamos lá Esfumar Essa sobrancelha Com esse Pontinha do lápis de olho Que esse lápis de olho Me custou quatro contos E a gente vai passar Na linha d'água Tá? A reganha lá A linha d'água lá E passa O lápis de olho Passa, passa, passa Tá lindo, maravilhoso Vamos lá agora De máscara de ciros Que me custou quatro reais Eu disse que era Tudo BBB Aqui nesse vídeo Tudo BBB Tudo BBB Tudo barato Né? Vamos que vamos Passar o rímel No zóio Né? E não vai ter Cílios por isso não Porque eu não sei colocar E eu não tentei também Pra não querer colar o olho Eu tinha mais quatro Cinco vídeos pra gravar Ainda nessa brincadeira Então eu não coloquei os cílios E fiz uma gracinha Tampei um olho Tampei o outro Apareci Já com outro olho Pronto Vamos soltar os bebelos Da touca E a touca Tá combinando com a blusa Vocês perceberam isso? Não foi intencional Tá, gente? Desembarassa Porque embolou mesmo Certo? Então tem que desembaraçar Vamos lá Com a escova Bonitinha, né? A touquinha E o cabelo Tava divo, maravilhoso Porque rolou Vídeo aí De uma gelatinosa No cabelo, né? Então a gente fez vídeo Vai aparecer semana que vem Pra vocês E vamos lá Ajeita aí E agora começa a fazer os carão Eu fazendo carão É maravilhoso, né? Ajeita o cabelo Como ninguém quer nada Aí bonitinha Linda, maravilhosa E começa a fazer as poses Mostrando o cabelo Em vez de mostrar a maquiagem A gente faz aí Um sinal com o cabelo E agora sim A gente mostra essa cara rebocada É, que lindo Consegui fazer uma make É Gente, eu me superei Nesse reboco Teu muito o que aprender? Sim Temos muito o que aprender Inclusive colocar Máscara de cílio Minto Máscara de cílio não Inclusive colocar Cílios por tiço Sem querer colar o olho, né? Então é isso Mas amores Se gostaram Deixa aqui o seu like Se inscreva no canal Ative a chave No vídeo do sineta E não se esquece De me seguir lá No Instagram É isso aí Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau, tchau 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 Tchau